Que cidade é que deve ser desta, por baixo desta... A cidade que eles desenharam por baixo desta. Claro que será. Há alguma coisa que sou louco, não é? M-Log. Preciso de manadas. Aqui o destaque tem gajos. Ui! O colega também. Mas tem gajos aqui, tem. No meio, no meio aqui tem inimigo aí. Não viro! Ah! Comigo! Boa! Tio dos shields. Não tenho arma. Ei! Eu não tenho munições ainda. Então... Precisava de munições de blight. Só tenho de heavy. E eu posso ar heavy. Não tenho arma. Não tenho arma. Tio das opções, periculo. Tio das opções. Tio da ataçao. Tio do ataque a reino. Tio do ataque. Tio do ataque a reino. Tio do ataque a reino. o gajo estava... oi! 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 não! tenho que fugir! estou a olhar... estou a olhar... estou a olhar... estou a olhar para ti estou a olhar para ti... estou a olhar para ti... estou a olhar para ti... estou a ouvir passos... aqui, aqui, aqui... colega, colega... boa, boa, boa... 3 balas... Compras abertas para você. 320, meu Deus. Não, não me roubes tudo. Boa estratégia. Vou colocar um pouco extra de boletos, apenas para você. Um pouco de munições. Um desceu, um desceu. Está aqui, está aqui. Eu levei nas trombas. Está sozinho, está sozinho. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Brutal, colega. Muito bom. Estão todos mortos agora. Senhoras. Cara, rouba-me tudo, filha da puta. Optica aqui. Mid-range. Colega não é mau. Acerta-lhes. Tem que mandar o vídeo daquele. O gajo no ar. Muito bom. Tem queda. Bumba. 11. Matei. Fiz agora... Deixei aqui o meu shotgun no chão. E põe o mercado de buscar a arma para mim. Vou buscar balas de Heavy. Apenhei agora a Flaty. O mesmo. O mesmo. Acho que é o mesmo. Ok. Tem duas kills. Fiz. Nice. Nice. We third. Unha. Pin sets. Crafting, dê-me um minuto. Estou aqui. Tenho quatro coisas grandes. Ópticas aqui, mid-range. Eu ouvi, pela direita. This might be crazy. Os pequenos têm oito, tá bom. Eu, sim, levava. A cara. O que é isso? Não. 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 Carpacage. Vou pegar um Carpacage. Phoenix, esse lado. Ademira vezes três. Ok. Oi? Ah. Ah, desculpa. Tem mala dourada aqui. Ah, devemos acompanhar o colega, né? O que significa que eles vêm para nós? Ópticas aqui, mid-range. Replicator, vêm. Ah, tá certo. Oi, peraí. Tem mercado. Ópticas aqui, close-range. Tchau. 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 Iis. Pô, doce? Tá cheio. Mas sabes onde ir pra nós? Eu tenho 170. Coisa de baixo em cima. Todo o tempo. O que queres? Light ammo. O que é? Ui... É a vai equipar, pois. Opi. O que é? O que é? É o que é? 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 Será que dá para... Acho que sim. Acho que dá para ir fazer essa merda e buscar uma cena para requisitar o amigo. Crafting, vamos fazer Crafting. 90 de quanto é que eu devo precisar. Ai não dá. Queria comprar a calceira de pintar, caso fosse preciso. Não, não está cá. Não está, não está. Não é que você quer que eu tenha. Eu tenho que dar uma olhada em meu chequeiro. Eu tenho que dar um pouco. Por que ela está atingindo aqui. Vou trocar a R99 pela 301. Um certo aqui. Um certo. Um certo. Um certo. Você gosta bastante dessa também. A dar ou a dar, dar, dar. Sim, é por isso que a gente vai sim. Vamos escolar esse quadrante aqui. Triple take aqui. Se fizeram um mercado, se calhar ainda sai algum. Eu tinha três, mandei-o embora. Eu vim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema. Vamos lá. Ah, eu ouvi para ali um flash. Vi para ali um flash, não ouvi. Ah, está ali. Está a se espetar. Deve vir o oposto para aqui. Onde a gente também veio. E a gente fica numa sanduíche. Qual é que temos a casa? Não me acertas, sim. Eu podia entrar em tiado. Olha. Onde estáis? Ah, está ali. Estão me perguntando. Rechargando as minhas escolas. Exato. Ah, é? Ah, mas ainda é que eu vi uma boa. Até eu. Claro. Olha, eu acho que estão já no meio. Eu vi. Eu vi. Onde está? 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 Está aqui ninguém. Ah, está aqui. Batei um. Toma curado. Estou pegando fogo. Estou pegando fogo. Ui, colega, 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 colega. Não estou pegando fogo. Estou pegando fogo. Estou tentando ressuscitar. Não tira, não tira bem. Vai bem e bem. Isso é isso. Levrei a Bangalore. Um passo de dança que a garota nunca mais me viu. E o pus fiquei por trás dela. Vês? Não fiz 1000. 226. .